A CIDADE NO BRASIL ¿De qué vas a hablar para este congreso? Simplemente dejé fluir y me surgió el tema Abrazando la Dualidad Pues creo que está bien, después de lo que se acaba de comentar Lo que se ha tocado aquí, ¿no? A mí me toca ahora abrazar ambos lados, unificar, ¿ok? Cuando doy un título de una charla, en ese momento no tengo ni idea de lo que voy a hablar Y cuando Miguel me pide un poco de guión En ese momento digo lo que me sale del corazón Y luego digo, ¿ya se ve? Aún cinco minutos antes se le voy a ofrecer y te preguntar ¿De qué vas a hablar? Yo que sé Yo solo sé lo que voy a hablar cuando sale Así que este es el tema de hoy Me han llamado quince minutos antes Y yo tenía que escuchar un poquito lo que se ha dicho antes Para poder entender por qué me toca hablar de este tema ¿Ok? Primero Nosotros hemos elegido venir aquí En este momento, en este tiempo, en este espacio Juntos Por algo Hemos sido unos voluntarios Tan valientes Para vivir este proceso Nuestros hermanos Nos viven con tanta admiración Por el gran dolor que hemos tenido para bajar aquí Bajar aquí significa navegar En las entrañas Del universo En la dualidad Significa llegar aquí Con la condición De olvidarse de uno mismo por completo Y ponernos aquí a vivir Lo más bajo que se puede vivir Para tocar fondo Para tocar donde estamos ahora Hemos sido voluntarios Por lo tanto, no nos podemos quejar Si hemos elegido este largo viaje Para llegar hasta aquí No hemos sido tontos tampoco Porque desde allá Cuando entramos Los seres humanos Entraron La novena dimensión Para ir a hacer ese viaje Bajando Navegando Por cada etapa Por cada paradigma Cada dimensión Ya sabía dónde se metía Por lo tanto Antes de hacer ese proceso Hicimos todos un trato ¿De qué edad? Oye ¿Quién se encarga de tal aspecto? ¿Quién se encarga de otro aspecto? Oye Entonces Dentro de la gran familia Algunas personas Se han ofrecido O seres Se han ofrecido Para hacer Esos ángeles O esos guardianes O esos mensajeros O maestros Pues llaman Pues llaman Da igual Ahí arriba No hay etiquetas Para decir Si te pierdes Del todo Y necesitas una ayuda Yo vendré A darte La colleja La patada La espinilla Aunque te duela Para que te acuerdes De quién eres tú Pero no hace falta Que me reconozcas Porque me puedo presentar De cualquier forma De lo menos Esperar posible O sea Imaginable Y ese mensajero Puede ser un vagabundo En la esquina Que te suelta Una frase Y dice ¿Este tío? ¿Quién es? ¿Cómo es qué? ¿Qué? Pero lo que te ha dicho Te descoloca Que algo resuena En tu mente En tu corazón Algo que ¿Quién será? Me pasó hace Hace muchos años Cuando iba a dar Una conferencia Y Llovía Un diluvio Un domingo A las 9 y media De la mañana Y yo en la calle Con mi trajecito Mi maletín Diciendo Ahora cómo Vente un taxi De la nada Apareció un motorista Con pueros Bien sexy Unos pueros negros Un super casco Reduciente Que vino En contra dirección Se subió Sobre la acera Y se acerca Levanta la visera Y me dice Buenos días Buenos días ¿Quieres usted Un taxi? Oh Me quedé en shock Y yo Pues estaría bien Pero no me voy a montar La moto Con la faldita Que llevaba Entonces Desaparece Una calle Basta en la calle Lérida Tras del final Y aparece Un taxi Que baja a la calle Y se para Delante de mí Y el super motorista Este Se queda Arriba de toda la calle Amuntando En dirección Contraria Levanta la visera Me tira un beso Y se va Uy Tío Qué lástima Lo guapo que era Que parecía Entonces El taxista Baja la letranilla Cuando no eran automáticas Y dice Buenos días Princesa Adelante ¿A dónde vamos hoy? ¿Qué? Yo tenía que ir A dar una Una conferencia Sobre nutrición Después de todo eso ¿No? Imagina Tuvimos Una conversación De lo De lo muy poco usual Que te puedes imaginar Todo ese viaje Me vas con el coche Y miro atrás Y desaparece el taxi Puff Ya tostaba Tío Oiga ¿Eso qué ha sido? Ahora entiendo Lo que ha sido Cuando aprendes A darte cuenta De que No estamos aquí Solos De que En cualquier momento Que tú puedes necesitar Una ayuda Por muy difícil Que parezca Que hay alguien Para ayudarte Se materializa Y se desmaterializa Así ¿Por qué tenemos Que tenemos que tener miedo? Hemos hecho este Larto viaje Novena dimensión Ahí arriba Hay un prado precioso Con un montón de niños Correteando por ahí Por unos prados verdes Un montón de flores Y hay una mujer Con un velo precioso Que ella es la guardiana De todos esos niños Que va diciendo Aquí le toca Pim Venga Hermoso Para bajar Cuando se llega A la siguiente dimensión Hay que agotar Todas las posibilidades De experiencia En esta dimensión Antes de descender Y así sucesivamente Hasta que vienes A la cuarta dimensión Que es donde empieza La dualidad Ahí empieza La película de verdad ¿Ok? Esa cuarta dimensión Es la dimensión Más amplia Más grande Donde hay Más diversidad Y tela marinera Para ir descendiendo Todo ahí Ahí En la cuarta dimensión Hay muchos seres Elevados Pero ahí hay Mucha manipulación Vamos bajando 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 Y hacemos ese salto Dentro De 3D Esta es la dimensión De las entrañas Ya Del universo Aquí tenemos un regalo Aunque no lo parezca Esta tierra Es el actual Paraíso Si miráis Este planeta La enorme Belleza que tiene No hay nada igual En todo el universo Vista el planeta Tierra Desde afuera Si alguien Tiene la capacidad De viajar Con su cuerpo mental Fuera Y puede ver La madre tierra Reducente Azul Brillante Hermoso Su corazón Late Como no se puede imaginar Uno De la belleza Que tiene Y dices Este realmente Es el paraíso Pero que pasa En 3D Nos toca vivir Todas las posibles Experiencias Que se puede vivir En la dualidad Con el regalo Del libre albedrío Y abundancia Total Lo colocaron aquí Y un maestro Un día Me les dijo Pide Y se te dará Paraíso La tierra Dice la gente Hoy Abundancia Claro Aquí hay abundancia De todo Si Tengo una hipoteca Tengo cero Menos 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 En el banco Vale No tengo amor No tengo amistades Vale Tienes Abundancia Y ausencia De todo eso Al igual que puedes tener Abundancia De ausencia Puedes tener Abundancia De todo eso Al revés Entonces Es la misma regla Para todos Pero cuando le pillas El truco Y luego entiendes Como funciona Ya ves Te das cuenta De que estamos Viviendo todo Al revés Como se dice Ver es creer No es al revés Creer Es ver Es un simple ejemplo Como estamos Viviendo al revés Cambiemos el chip Ok Vale Pues estamos aquí Viviendo en tercera dimensión Con otro regalo Que se llama Los cinco sentidos Tenemos la capacidad De sentir De tocar De ver De rozar De percibir Muy bien ese cuerpo Pero Como estamos Experimentando La dualidad Tenemos que experimentar Ambos aspectos De la dualidad Y como somos muy listos Sabemos que Para experimentar Que es un beso Necesitamos saber Que es lo que no es un beso Pues un mordisco Cuando te hartas De mordiscos Pero digo Ya está bien Voy a por beso Pero Cuando te das cuenta Es que no hace falta Pasar por los mordiscos Para llegar al beso Ya te has despertado Tantas veces Me vienen pacientes A la consulta Y simplemente No saben Lo que quieren Y cuando les pido Defínate Cuando sabes tomar Una decisión Con conciencia Y cuando sepas Realmente Que es lo que quieres Va a ser mucho más fácil Que llegue Porque primero Para tener lo que quieres Tienes que sentir Tienes que vibrar Tienes que resonar Y alinearte Con tu deseo Y como lo vas a hacer Sentado en una silla Llorando Por la ausencia De todo aquello Que deseas No Porque estarás Estarás vibrando En una baja frecuencia Que no va a permitir La sincronicidad De eventos Para que alcances Ese deseo Y la hagas Llegar A manifestarse En tu realidad Entonces Para empezar A co-crear Con conciencia Se tiene que poner Pasión Y cuando llegas La pasión Tienes que ponerle Pasión A la pasión Y pasión A la pasión A la pasión O sea No es tanto Lo que pienses Sino lo que sientes Volvemos Cuando pregunto Al paciente ¿Qué es lo que quieres? ¿Me puede dar Un abanico tan amplio De lo que no quiere? ¿Recordáis En la charla Del recente colectivo? ¿Qué tipo de hombre Deseas? Porque no sea gordo Que no flume Que no sea gordo Que no lleve barba Que no sea pobre Que no tenga suegra Bueno Que no tenga madre Suegra sí Porque sería No abrimado ¿No? Ese es en serio Y digo Muy bien ¿Qué va a conseguir Esa señora? Pues Precisamente eso Cuestión de enfoque Con pasión ¿En qué ponemos Más pasión? En lo que no nos gusta Porque es tan fácil Entrar en la dinámica De Mira lo que me han dicho Mira lo que me han dicho Mira lo que me has visto Ni, 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 ni Y pero no es pasión A la cosa Encima Se juntan Tres O cuatro O cinco Y dale, dale, dale Y se creen Y encima Si son mujeres Más pasión todavía ¿No? Ok Hay que cambiar Ok Estamos ahí navegando La dualidad Pero en este Predigma De 3D Tenemos que experimentar Todo O sea En 3D Tenemos que aprender A ser Lo más bajo De lo más bajo De lo más bajo Que podemos ser Y lo más alto Más alto Más alto Que podemos ser En ese Mismo Paradigma Nunca puede señalar A nadie Ni en estos momentos Por ejemplo Si una persona Es asesina Significa Que toda su experiencia En 3D Le faltaba Vivir Ese aspecto De la dualidad Y tiene que experimentarlo Total Tiene que ajustar Sus cuentas Kármicas De cuando fue Asesinado Ok Todo está En el aspecto Equilibrio Si tú le juzgas No estás Reconociendo Que tú También En alguna época De tu existencia Si lo queremos Mirar como algo Lineal Que no es Porque realmente En los eventos Están pasando Todos a la vez No puedes juzgarle A alguien Por algo Que tú ya has hecho También En su día Nadie está siempre Arriba Y nadie está siempre Abajo Ok En esta experiencia Todo además Es cíclico Muchos de vosotros Vais estar resonando Quizás Con la vida Hace Dos mil años Y si yo os digo Que casi todos Nosotros Estuvimos ahí Hace dos mil años Y que el ciclo Se repite Como vamos a vivir Esa historia En el aquí Y en el ahora En esta era En esta época Vamos a terminar Trabajo Lo vamos a hacer bien Esta vez Vamos a despertarnos Porque hasta ahora Este trabajo No se terminó Está por completarse Y si digo Que ese ser Hace dos mil años Jesús O el mismo Hace tres mil Tientos años Que fue Buda O Krishna O Mahoma O quien fuese Y que todos Partimos De una misma unidad La cúspide De la pirámide Y fuimos Bajando Y separando Y llegando A la singularidad Con la línea en medio Que hace la polaridad Tenemos que Encontrar un equilibrio Entre un lado Y el otro Polo positivo Polo negativo Hasta el maestro De los maestros No puede vivir Una vida En total Elevada Espiritualidad Porque un maestro Si está viviendo Aquí en 3D Tiene que experimentar Ambos polos Cuantas personas Se han desilusionado Con un maestro Porque no daba batalla O porque no se portaba bien O porque fuese mujeriego Ok ¿Quién critica A un maestro Porque está enfermo? Hombre Si tiene maestría O si es sanador ¿Cómo puede permitirse Estar enfermo? Pues sí Porque muchas veces Elegimos Vivir lo opuesto De lo que estamos buscando Para aprender Por experiencia Para poder hablar Para poder enseñar O recordar Simplemente A los demás Lo que quieran aprender De ti O tomar como referencia Todo está Perfecto Si lo miramos Sin los ojos De juicio No debemos criticar A nadie Si miramos Si miramos el mundo ¿Cómo está? Fijaros Japón Ese supuesto Desastre Con respecto Al problema nuclear Curiosamente Es un país Que utiliza La energía nuclear Para su propio beneficio Pero cuando se utiliza La energía nuclear Siempre hay una sombrita Detrás Que se llama Miedo Y si ¿Ok? Cuando hay miedo Precisamente Atrás Lo que tienes Pero Japón Si miramos Digo yo The big picture La imagen Grande De este gran puzzle De la experiencia De dualidad Japón Ha elegido Vivir la experiencia Dentro de la dualidad De experimentar Que pasa Cuando se juega Con la energía nuclear ¿Y qué hacemos nosotros? Somos espectadores Y decimos Uh uh Vemos ahora Que no es tan buena idea Jugar con la energía nuclear Que si un inconsciente A pierde un dedito Un nervioso Porque se ha tomado Una copa de más Volamos todos Cancelar Cancelar Hace que tomemos Que tomemos Conciencia Cuando observamos Las meteduras de pata De los demás Y te observas Y te observas a ti mismo Y te das cuenta Que yo estaba tan cerca De hacer lo mismo Pero mira las consecuencias Suerte que no lo hice ¿Qué tenemos que hacer Con esa persona Que ha logrado Entre comillas mal? Dale las gracias ¿Qué tenemos que hacer con Japón? Demos las gracias Y así con todo Esta mañana estaba hablando Con un amigo Y salió el tema De Hitler Y automáticamente Como un voluntario Del universo Del cosmos Para mostrar Al ser humano Todo lo maravilloso Que podemos ser Ok ¿Le hicimos caso En aquel entonces? No Reclamamos una cruz Como eso se cuenta Hitler Vino a este mundo Como voluntario Para permitirle Al ser humano Dentro de la dualidad Investigar O experimentar Cuán lejos Podemos ir Al otro lado De la balanza En sacar Nuestro aspecto Más ruido Más malo ¿Tenía Hitler La culpa? ¿O tuvo la humanidad La culpa Por no haberle parado Antes? ¿Por qué le permitimos Llegar hasta Ese extremo? ¿Y luego ¿Qué hizo Hitler? Dice Trabajo hecho Y se fue Crucificamos A Jesucristo Y le dejamos A Hitler Hacer Hasta donde Pudo hacer No debemos Juzgar A nadie ¿Qué pasó después? Se llaman Consecuencias ¿Quién puso a Jesús En la cruz? Los judíos ¿Hitler Quiso con los judíos? Exterminio Equilibrio La balanza Saldando cuentas En una vida Hay que mirar Más ampliamente Porque no es No solo una vida Son ciclos De muchas vidas Ciclos de Doce vidas O más Grandes Si llevas Si llevas Seis vidas Siendo un tío Chungo Pues te tocará Llevar los seis Las seis siguientes Compensando Si en alguna vida Has maltratado A una mujer Pues en las siguientes Vidas Serás maltratado Por mujeres ¿Ok? Entonces Nadie Tiene que decir Pobre de mí Más bien Tiene que decir Mea culpa Todo lo que está pasando En mi vida Es mi propia Creación Interactuando Con todos Aquellos seres Que se acercan O se alejan De mi vida Aunque sea En un instante Todos estamos Absolutamente relacionados Simplemente Hay que aprender Cómo sortear Este juego En tu vida Y trascender La dualidad Tenemos que entender A ver La forma Que yo la puedo Expresar Si imaginamos Que Todo esto Es una pantalla De cine De hecho Si yo os digo Que todo esto Ya pasó Aquí ahora No estamos Aquí Estamos En un punto Lo que llamamos Futuro Viendo una película De todo Cómo Transcurrió Este proceso Y nos estamos Y nos estamos Mirando A nosotros mismos Aquí Y estamos Diciendo ¿Te acuerdas Susana? Que ya charla Que nos diste Y estábamos Ahí como Y si es verdad Y si no es verdad Estamos ahí Mirando esto O sea que Esto forma parte De una realidad Paralela Que hemos Eligido Vivir Pero estamos Experimentando Ahora En una vibración Lenta Que parece Densidad Entonces Imaginemos Nuestra Versión De nuestra Realidad De aquí Ahora Está proyectándose Sobre esa Pantalla Entonces Esa imagen Sale de un Proyector Que tiene Una luz Que transporta Esas imágenes Pequenos puntitos De luz Sobre esa Pantalla Pero si yo me pongo Al lado del Proyector Y tapo Ese foco de luz Con mi mano Que se proyecta En la pantalla Una sombra Ya no se ve Esa imagen Entonces Si no se ve Esa imagen Porque yo tapo Con mi mano Que es Lo que hay Ahí realmente Nada Como puedo Cambiar Lo que está En esa pantalla Me paso A la sala De proyección Cojo Esa tira De película Sabéis como En las antiguas películas Hay rollos Y puedo ir Estirando 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 Y digo Mira Esto y eso Como si fuesen Diapositivas Esta vida Parece más chula Venga Vamos a poner Esta versión De esta realidad De aquí y ahora Vamos a pasar Esta película Ah mira Esto me gusta más Pero todavía Puedo mejorar Pues no hace falta Pasar Todas esas diapositivas De forma seguida Como tiempo Lineal Si no podemos Hacer Santos Podemos Saltar Esas imágenes O esos Aspectos De la dualidad Que no queremos Vivir Y como se hace esto Porque eran Los santos Cuánticos No Yo solo sé Explicarlo Por experiencia No porque Conozca La parte Científica Por experiencia Puedes crear Lo que quieras Si realmente Confías En que sea Absolutamente Posible El momento En que pongas Una piste De duda Ya lo es bloqueado ¿Recordáis Hace años Expliqué La historia Del lavado De coche gratis ¿Lo conocéis? Algunos ¿Sí? ¿Cuántos De vosotros Recordáis Esa historia Del lavado De coche? Ah, pues lo explico Solo tres o cuatro Personas Ok En mis inicios Recuerdo que Empezaba A pillar Truco Empezaba A decir Esto puede ser Diferente Lo sé Lo voy a comprobar Voy a experimentar Y empezaba a hacer Juegos Conmigo misma Empezaba a crear Y manifestar Objetos Dinero Cosas que llaman Buena suerte Y empezaba A disfrutar Realmente De que Wow Pero si funciona Pero si Esto es fácil Oye Voy a atreverme A probar Cosas más grandes Empezaba A conectar Con Sincronicidades Porque Las sincronicidades Donde se presentan O desde donde saben Cuanto más Vas elevando Tu frecuencia Más Elevada Tu frecuencia Más alta La experiencia Porque vas subiendo Por dimensiones A partir de la quinta dimensión Las sincronicidades Son Múltiples Bueno Múltiples Y la gente Me dice Wow Wow Que caos Validad Como consigues eso? Cualquier cosa Que te chute Cualquier cosa Que te haga feliz Que te apasione Ya te está conectando Con esa frecuencia Por ejemplo Un acto de caridad Cuando tú das algo Y ves la felicidad De esa persona Que recibe ¿Qué sientes? Que bien ¿No? Que bien Entonces Cada vez que hagas Un acto de caridad Estás accediendo A la quinta dimensión Practica Ya veréis Y empecé A disfrutar De esa magia Con la inocencia De una niña Una niña juguetona Empecé a jugar Con mi hija A manifestar Y no podía Volar a jugar Y a jugar Y a manifestar Pues mariposas Y helados Y esas cosas ¿Ok? Un día Llega Un amigo Que quería verme Que es un ¿Cómo se llama? Un contable De una empresa grande Se llama Chema Muy cerebral ¿Ok? Que venía De un proceso Bastante duro Con respecto A una separación Con sus hijas Pasando un mal momento Y recuerdo Que he estado En mi casa Y le digo Va Para relajarte Y yo voy a hacer un té Ah mira Por cierto Me han traído Esta película Que se llama The Secret El secreto Recién llegado De los Estados Unidos ¿Por qué no veis Un trozo Que está bien Esto fue Bastante tiempo Antes de que llegara Aquí a España ¿Ok? Y se sentó Cinco minutos Y que dijo Que rollo No puede ser Tan fácil Ah no Bueno No insisto Y ya está Apago la tele Oye ya que estás aquí Por qué no vamos a acceder Por aquí Por el barrio Entonces Yo estaba A veces Llegada a ese barrio No lo conocía demasiado Entonces Salimos afuera Me subo a su coche Y le digo Oye hermano ¿Dónde vas Por un coche Tan sucio? Total Yo Asqueros Sinceras Como siempre ¿No? Llevaba Un coche de empresa Santo coche Dice No Es que Encima de empresa Cada dos semanas Me paga Un lavado Automático De coche Y dice ¿Sabes qué pasa? Estoy mal Estoy con las niñas Estamos en la playa Toda la arena Suben y bajen y tal Y yo le dije Me salió de lava Le dije Mira esta noche Voy a conseguir Que alguien Te lave El coche Gratis Dice ¿Qué? Y encima Yo ya estaba loca Imagínate Problemas Vamos a conseguir Un lavado De coche Gratis Y me dice Eso es Imposible Para ti Sí Para mí No Pero además Yo tenía ahí Ese punto de orgullo Mis ovarios Bien apetados Como diciendo Que vas a enterar Más por orgullo Que por otra cosa En ese momento Como que Te vas a enterar Pero yo tenía La absoluta Certeza De que lo iba a conseguir ¿Cómo? No tenía ni idea Me daba absolutamente igual Vamos a cenar En una terraza Deja el coche Aparcado ahí En un ¿Cómo se llama? Un sitio sin salida ¿No? Un balo Y recuerdo que Como estamos al lado Podíamos ver el coche Estamos tranquilamente Sentados en una terraza Y aparece Una señora Que limpia las calles Con todos sus cuártolos Con su manguera Que paseaba por ahí Haciendo su trabajo De madrugada Entonces me mira como diciendo Mira a la señora Y digo Qué casualidad ¿Verdad? Y la señora empieza A limpiar la caña Con un sumo cuidado Un esmero Para no salpicar a las personas Y para no mojar los coches Y va por ahí Y va por ahí Y desaparece Dice Lo que ves No funciona ¿Qué le contesté? Chema La noche es larga Dentro de mí Sentí Se va a durar Porque va a pasar Pasan un par de horas Pero como yo no estoy acostumbrada A madrugar Pues digo Ya está Vamos a retirarnos ya Va por ahí Déjame en casa Ya estoy cansadita Y vamos Y nos subimos al coche Y él Con el gozo Pero como tenía Pero como tenía sus cosas en medio Hizo esto La señora Hacía esto Y yo hice Por él Es mi momento de gloria Entonces La señora Terminó de limpiar Ese rinconcito Y después Cuando ya estaba acabado todo Nos mira Y hace así Levanta la manguea Y hace así Yo Procedió Siguiente gesto era Sube las ventanillas Y Hizo todo el lavado de coche Ok Yo estaba ahí Me partí de la risa Chema estaba Desencajado Si esta mujer Ha logrado Un lavado de coche gratis Además Habiéndolo dicho Bueno Creo que pasaron años Antes de que volviera A ver a Chema Por miedo que le daba Pues simplemente le decía Si tú lo crees Puedes conseguirlo Ahora bien Rebobinamos Si yo en algún momento Hubiese Dudado Recordáis Que la señora Del lavado de coche Pasó Una primera vez Y desapareció Si en ese momento Hubiese pensado Ves No funciona Esa segunda oportunidad No habría pasado Se habría borrado Porque habría perdido La esencia O la vibración De la absoluta Certeza Ok Entonces Si queremos tomar Ese ejemplo Y queremos vibrar De pollo Como un cacapulto Que hemos estirado Al máximo 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 Hacia atrás Hacia no poder más Para luego soltar E ir más lejos Para arriba Pero como superamos La dualidad Cuando tú abrazas La experiencia Y dices Me he hecho Lo que sea Porque si esta es Mi creación Dentro de mi propia creación Tengo la solución Porque cada problema O digamos Oportunidad Que se presente Hay mínimo Diez soluciones Pero si yo creo Un drama De un problema Que voy a recibir Abundancia Abundancia de drama Porque la abundancia La tenemos Ok ¿Cómo tenemos Que cambiar esto? Primero Tenemos que entender Que al igual Que nosotros Estamos viviendo La experiencia De agotar Todas las experiencias En cada paradigma En cada dimensión Para llegar hasta aquí La madre tierra También está viviendo Su proceso Con nosotros Y tenemos venido Para vivir Esa experiencia Con ella La madre tierra Se está transformando Y está viviendo Su experiencia Nosotros También hemos Pecado Entre comillas Con la madre tierra Hemos abusado De ella Y también se queja Necesita reajustar Nos está brindando La oportunidad Para rectificar Si queremos cambiar Vuestra realidad Primero tenemos Que cambiar Nosotros Cambiar Desde la sala De proyección Y con la madre tierra Ahora bien Vamos a algo Que cuesta un poquito De encajar En la mente física En 3D Si yo os digo Que hay Múltiples Realidades De la madre tierra Que puedo decir Ahí arriba No hablan De números Como los otros ¿Sabéis cuál es El número más elevado Que tienen ahí En casa 10.000 No hay número Superior a 10.000 Entonces dice Hay 10.000 Ok Que es 10.000 Más 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 10.000 V Scotia Vivivar Su realidad En su propio Más 10.000 planetaAT Tierra Que cada uno vive La versión de su realidad se é um holograma projetado desde a sala de projeção eu posso criar minha própria versão do planeta Terra e viver a experiência como pessoa desperta se o escolhas do paraíso na Terra porque com a massa crítica com a consciência colectiva cambiamos a imagem que se proyecta na pantalla e uma pessoa desperta pode despertar a muitas outras pessoas por tanto esses pontinhos de luz nesse faro ou essa luz que se está proyectando sobre a pantalla cada luz que cambia cambia a imagem final então se eu me desperto e contagio a muitas outras pessoas que depois vão contagiar a mais podemos cambiar por completo essa imagem temos que compreender que somos os dueños desta experiência pero não há bons e malos digo há irmãos e primos temos os irmãos cósmicos e os seus primos galácticos ok quem serve a quem porque dentro da atualidade ambos são necessários podemos ter uma pessoa muito espiritual trabalhando neste mundo e no último momento passa ao outro lado ou uma pessoa muito malvada que no último momento que estou fazendo e passa ao outro lado se agora compreendemos que estamos acercándonos a uma estación e que temos que elegir qual trem coge este ou este porque no momento que suba ao trem esses dois trens serão uma para lá e outra para lá quanto mais tempo passe mais separação há sim total a decisão já a tomamos e o impacto já o temos vivido e que tudo isto só o estamos vendo desde o cinema em casa disfrutando do que sentimos no impacto de como transcurriu todo se tu dices eu escolhi despertarme estás aqui ou estás aqui para ver que estamos fazendo todos aqui ok não há nada que aprender já o sabemos temos tudo simplesmente estamos recordando quem somos de onde venimos e hacia onde vamos aqui entre todos estamos vivendo uma experiência redescubriendo nos há seres humanos há outros seres não tão humanos há seres jogando a ser humanos e há humanos jogando a ser seres e há pessoas a maioria das pessoas han elegido fazer esse viaje orgânico o viaje natural de ir bajando até a terceira dimensão e depois o processo de sua vida mas há outros seres que já han feito e são os seres que han elegido vir a recordar a seus irmãos quem são mensajeros ángeles encarnados que não fazia falta fazer todo esse trabalho de descenso e ascensão simplesmente que fazem se manifesta que temos que fazer mente aberta manos abertas e coração aberto se com a tua mente negas que pode haver outra realidade já não vais experimentar nada com respeito a um novo mundo e não passa nada dentro de 10 mil anos terás outra oportunidade ou seja dá igual o que dizes dá igual de onde vengas dá igual qual é a sua profissão dá igual todo nada importa as circunstâncias tampouco importan só importa o que tu és en essas circunstâncias como tu te sientes en essas circunstâncias nada importa não tem que fazer nada só tem que ser feliz mas também se pode ser infeliz e ser feliz ou não ser feliz desde a compreensão de que estás comprobando na dualidade o que é sentirse chumbo e está bem e dices mira que tal estás hoje oh que tenho um mal dia de isto pero estou perfecto que me encanta tener um dia chumbo depois o dia seguinte e dices oh isto muda mais um dia chumbo que passe además quando tiveres um dia chumbo que haces recreas e entras em todos os detalhes explicando o chumbo que estudia frotando as manos que realmente lo vives e o sientes em todos tus polos sim ou não e encima que pasou viste sim tus deseos são ordens tu as buscas o has buscado o mesmo acontece nas relações muitas vezes buscamos essas experiências que queremos ver e viver para terminar de saber que é o que queres e quando has estado aí dando e chegou na pared 20 mil vezes e depois ves a sangue na pared e digo eu acho que já está bem vou pitar a pared não definitivamente não é por aí e te giras e dices ah é verdade olha aí estava muito o tio todo o tempo eu empenhando para ir nessa direção às vezes nos empenhamos em ir em uma direção e como digo é como que coge o carro e se empenha a subir essa colina e está tentando e em marcha arriba com o freno de mão e sudando a gota gorda e não avança e cima protestando maldicendo todo mundo tem alguém um de estes como motorista cacha perdóname um momento podes baixarte do coche chega o coche puesta abaixo e corta o freno da mão sube corta o freno da mão e diz ah é mais fácil é que estabas mirando na direção equivocada que nos impide ver o ego alguém vai e diz queres baixarte do coche e diz tu quem é para dizer a mim o que eu tenho que fazer e baixamos o dia tentando ter a razão e não ouvimos ok temos que eliminar se queremos co-crear temos que eliminar o factor resistência quitemos o freno de mano quitemos a resistência escuta fluir ser feliz eu tenho um amigo que me diz que estou cheio de gozo e felicidade excepto quando não mostre ok vivir ambos aspectos todo o processo que estamos levando agora este holograma o planeta o sistema as movidas que estamos movendo agora estamos en un processo de transformación todo o que não funciona por cambio de frecuencia o que não vibra nessa frecuencia se tem que destruir se tem que eliminar porque não aguanta essa pressão se tem que eliminar então se há um processo de eliminación do que não funciona se crea um vazio que tem que llenar e somos nós que vamos ser os co-creadores deste novo mundo se estamos quitando as telarañas e o polvo e os moedos viejos queda um espaço que se que se não que se não o plenar com o que realmente queremos se vai a llenar com mais do mesmo assim que agora que toca acção basta já de predicar basta já de dizer é que eu só sou uma eu não sirvo para nada eu total só sou uma gota no océano perdão tu é o oceano todos somos do oceano basta de ter essa sensação de impotência e vamos a ser esses dioses que realmente somos vamos a ser grandes porque em um aspecto que é o nosso aspecto físico com o nosso ego com a nossa personalidade física somos chiquitines mas o nosso ser a nossa parte elevada a nossa parte eterna somos enormes porque somos consciência e enquanto estamos aqui vivendo e compartilhando este planeta há uma coisa que compartilhamos todos que é a atmosfera deste planeta todos respiramos o mesmo o mesmo o mesmo e se o o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo estamos respirando o mesmo o mesmo o mesmo por que dizer é o problema seu é o problema de todos é uma oportunidade para todos é uma oportunidade para dizer vamos apoiar a Japão no agradecimento por a experiência que eles han elegido viver assim estamos cuidando da família estamos elevando a vibración sim há um monte de problemas lá fora pero que vas a fazer relegar vas a protestar ou vas a comer o grano de arena e dizer pois mira eu vou mudar minha realidade no meu mundo na minha versão da realidade vibrando com o que eu sinto que pode ser um novo mundo e se tu o faz e eu o faço e todos o faz estaremos rellenando ese hueco en ese pastel para criar um novo pastel que nos guste a todos em vez de comer essa porqueria que também deve seguir vivendo igual que no jogo de Game Boy no programa colectivo desde esse gran ordenador central no centro do universo desde onde se regulam e se operam todos os outros ordenadores até o bioordenador de cada um todos temos a capacidade de controlar o programa e no esse Game Boy há múltiplos posíveis finales só depende de como tu eliges jogar o jogo que se vai seguir nessa direção ou nessa direção de hecho o programa não é fijo ou o que parece desde aqui tu vas eligendo se vai por aqui sabrasá se vai por aqui é tudo hipotético pero desde o gran ordenador central já está todo elegido e só desde aqui entre este nos parece que temos biblioteca de tríos que sim parece pero já está todo feito já passou já ganamos cada um pode viver sua versão desta transição como queira agora que eliges eliges vivir este processo desde o sufrimiento desde o dolor desde a destrucción ou queres viverlo desde o outro lado da polaridade em harmonia em paz com alegria se é um momento fantástico recordamos que nos fotogramas podemos saltar o drama e dizer em minha experiência em minha versão de minha realidade isto é maravilhoso os demais me dá igual eu vou viver minha experiência estaré interactuando com muitos outros bio-ordenadores ou ordenadores biológicos quem queira pode estar dentro interactuando com o meu programa pero eu tenho o controle eu tenho o manto e eu tenho o poder de jogar com a dualidade a meu gostito e posso criar abundância de amor cuesta o mesmo o mesmo esforço crear abundância de amor que criar abundância de odio por dito se vive melhor com o novo agora podes sortear a tua versão do amor como tu queras incluindo a dualidade me gusta sentir sentir que bem se sente pero se estás sempre em que bem se sente te aborres e buscas mais estímulo pois te tens que revelar um pouco de que hoje tenho um dia ok é como as mulheres temos temos o ciclo menstrual não? así que não há mulher que este igual todo o mês pois é existe que se manifeste já para muitos homens ao fecho ok parece que veis como funciona o ciclo não? quando a mulher está premenstrual como está? mas vale estar lejos verdad? está como uma cabra está com suas alterações com seu carácter salta quase morre não? então homens quando a mulher está com seu síndrome premenstrual que tens que fazer? sim minha senhora não minha senhora você quer minha senhora e se não é assim vete a tomar um café mas quando a mulher está durante a sua ovulación brilham os olhos está mais guapa está mais sexy está mais feliz e em cima está cachonda então que tem que fazer neste momento? aprovechar aprovechar em este momento consigues o que queras todo é meu amor é meu amor o que queres é meu amor então a mulher mostra seu ciclo e sua dualidade por suas hormonas e se tem que compreender como vem a menopausia já é outro ciclo pero dentro da pareja se tem que viver a dualidade experimentando é o sol, fantástico amanhã é o sol hoje é o sol fantástico, aceito vejam as plantas que precisam a chuva em Irlanda pode ser uma maldição mas em África é uma maldição como você vê? como você sente? tudo está perfeito ok? quando temos conflitos e aceitamos as circunstâncias para aprender para crescer quando aceitas a prova já é a mitad superada não faz falta sufrir porque já sabes que estás em seu centro e na próxima vez que se presenten as mesmas circunstâncias vai saber como você tem evolucionado já não sai, já não há pressão já não te sientes com a necessidade de defenderte aceitas e dá as graças no Oriente diz quando uma pessoa te insulta dá-lhe as graças com o coração algo te está ensinando ou é um ajuste de contas então vejamos o mundo vejamos a experiência de viar juntos como seres humanos como uma grande oportunidade e acreditar na possibilidade de que outro mundo sim é possível vejamos esse vazio com nosso sonho de imaginar como pode ser esse novo mundo com a necessidade 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 porque esse novo mundo já existe tem que estar qualificado para estar em ele e agora no universo vem duras provas e sabeis que só há uma coisa no universo que não se pode destruir e que é? uma pessoa verdadeira não se pode destruir e o haveréis visto no homem soldado que vai na batalha e se senta no meio do campo de batalha lhe pega tiros por todos os lados mas ninguém lhe mata volta a casa com o casco cheio de meio agujeros mas não quer matar ninguém porque se sente em amor é uma pessoa verdadeira agora nos toca ser verdadeiros vem tempos de transparência total estamos entrando em uma nova frecuencia que supone que nada se pode esconder e chegará um momento o que te quer te vai dizer e te vai demonstrar e o que te odia te vai dizer e com ganas ok? porque a máscara se cae se vai retirar o velo da ilusão e vamos ver quem é quem de onde vemos e onde vamos nesse momento todos vamos estar despertos e alucinando ok? e pensando ojalá eu tivesse sabido antes porque porque eu poderia ter tanto sofrimento recordemos que não faz falta sofrir viver aceitando e abraçando a dualidade é o nosso amigo porque a oscuridade está no serviço da luz não podemos ver nossa luz se não temos oscuridade não há bons e malos só há irmãos e primos assim que moitas graças e bom dia a todos graças a todos Por experiência, para poder falar, para poder ensinar ou recordar simplesmente a os demais o que querem aprender de ti ou tomar como referência. Tudo está perfeito se o miramos sem os olhos do juiz. Não devemos criticar a ninguém. Se o mundo está como está, veja, Japão, o suposto desastre com respeito ao problema nuclear. Curiosamente, é um país que utiliza a energia nuclear para o seu próprio benefício. Mas quando se utiliza a energia nuclear, sempre há uma sombra detrás que se chama medo. E se... Quando há medo, precisamente atrás, o que tens. Pero Japão, se miramos, digo eu, the big picture, a imagem grande deste gran puzzle, da experiência, da dualidade. Japão, se escolheu viver a experiência dentro da dualidade de experimentar o que acontece quando se joga com a energia nuclear. E o que fazemos nós? E o que fazemos nós? Somos espectadores. E dizemos, uh, uh, vemos agora que não é tão boa ideia jogar com a energia nuclear. que se um inconsciente perde um dedito ou um nervioso porque se tomou uma copa de mais. Podemos todos cancelar, cancelar. Hace que tomemos consciência. Quando observamos as meteduras de pata de os demais. E te observas a ti mesmo e te das cuenta que eu estava tão cerca de fazer o mesmo. Pero mira as consequências. Suerte que não o dize. Que temos que fazer com essa pessoa que a elaborado, entre comidas, mal? Dá-lhe as graças. Que temos que fazer com o Japão? Demos as graças. E assim com tudo. Esta manhã estava falando com um amigo e saiu o tema de Hitler. E automáticamente, quando dizemos Hitler, que pensamos? Ponemos a cara. Hitler. Buscamos. Exterminio. Os judíos. Que malo. Si ou não? Vamos a mirá-lo com outros olhos. Se é um holograma proyectado desde a sala de proyección. Eu posso criar minha própria versão do planeta Terra e viver a experiência como pessoa desperta, se o escolher, do paraíso no Terra. porque com a massa crítica, com a consciência colectiva, mudamos a imagem que se proyecta em que se levantar em que se levantar. E uma pessoa desperta pode despertar a muitas outras pessoas. e, portanto, esos puntitos de luz en ese faro ou a luz que se está proyectando sobre a pantalla, cada luz que cambia, cambia a imagem final. então, se eu me desperto e contagio a muitas outras pessoas que depois vão a contagiar a más, podemos cambiar por completo esa imagem. Temos que compreender que somos os dueños desta experiência. mas não há bons e malos, digo, há irmãos e primos. Então, os irmãos cósmicos e os primos galácticos. Ok? Quem serve a quem? Porque dentro da atualidade ambos são necessários. Podemos ter uma pessoa muito espiritual trabalhando neste mundo e no último momento passa ao outro lado. ou uma pessoa muito malvada que no último momento está fazendo e passa ao outro lado. Se agora compreendemos que estamos acercándonos a uma estación e que temos que escolher qual trem coge, este ou este, porque no momento que suba ao trem, esses dois trenes serão uma parte lá e outra parte lá. quanto mais tempo passe, mais separação há. Sim, total, a decisão já a tomamos e o impacto já o temos vivido. E que tudo isto só o estamos vendo desde o cinema em casa, em casa, desfrutando do que sentimos no impacto de como transcurriu tudo. Se tu dices eu escolhi despertarme, estás aqui. Ou estás aqui para ver que estamos fazendo todos aqui. ok? A os demais o que querem aprender de ti ou tomar como referência. Tudo está perfecto se o miramos sem os olhos do juicio. não devemos criticar a ninguém. Se miramos o mundo como está. Fijaos, Japão, esse suposto desastre com respeito ao problema nuclear. Curiosamente, é um país que utiliza a energia nuclear para o seu próprio beneficio. Mas quando se utiliza a energia nuclear sempre há uma sombrita detrás que se chama medo. E se... ok? Quando há medo, precisamente, atrás é o que tens. Mas em Japão, se miramos, digo eu, de big picture, a imagem grande deste grande puzle de la experiência de dualidade, Japão ha elegido viver a experiência dentro da dualidade de experimentar o que acontece quando se joga com a energia nuclear. E o que fazemos nós? Somos espectadores e dizemos oh, vemos agora que não é tão boa ideia jogar com a energia nuclear que se um inconsciente perde um dedito ou um nervioso porque se tomou uma copa de mais, volamos todos, cancelar, cancelar, faz que tomemos consciência. quando observamos as meteduras de pata de outros, e te observas a ti mesmo e te das cuenta que eu estava tão cerca de fazer o mesmo, e não, e tal, olha as consequências, sorte que não o disse, que temos que fazer com a pessoa que segurar, que é mal, dá-lhe as desgracias, que temos que fazer com a Japão, dá-los as desgracias, e assim com tudo esta manhã estava falando com um amigo e saiu o tema de Hitler e automaticamente quando dizemos Hitler que pensamos? jogamos a cara Hitler jogamos exterminio os judíos que malo vamos a mirá-lo com outros olhos sabemos que Jesus vindo a Terra como um voluntário do universo do cosmos e estaremos rellenando esse fio nesse pastel para criar um novo pastel que nos goste a todos em vez de comer essa porqueria que também é de seguir vivendo igual que no jogo de Game Boy no programa colectivo desde esse gran ordenador central no centro do universo desde onde se regulam e se operam todos os outros ordenadores até o ordenador bio-ordenador de cada um todos temos a capacidade de controlar o programa e no jogo de Game Boy há múltiplos possíveis finales só depende de como tu eliges jogar o jogo que se vai a seguir nessa direção ou nessa direção de fato o programa não é fixo ou o que parece desde aqui tu vai escolhendo se vou por aqui se abraça se vou por aqui é tudo hipotético mas desde o gran ordenador central já está tudo elegido e só desde aqui entre este nos parece que temos biblioteca de trigo que sim parece porque já está tudo feito já passou já ganamos cada um pode viver sua versão desta transição como quiera agora que eliges eliges viver este processo desde o sofrimento desde o dolor desde a destruição ou queres viverlo desde o outro lado da polaridade en harmonia en paz con alegria se é um momento fantástico recordamos que nos fotogramas podemos saltar o drama e dizer em minha experiência em minha versão de minha realidade isto é maravilhoso os demais me dá igual eu vou viver minha experiência e estaré interactuando com muitos outros ordenadores ou ordenadores biológicos quem quer pode estar dentro interactuando com o meu programa pero eu tenho o controle eu tenho o mando e eu tenho o poder de jogar com a dualidade a meu gostito e posso criar abundância de amor cuesta o mesmo o mesmo esforço crear abundância em minha realidade isto é maravilhoso o mesmo eu vou viver minha experiência estaré interactuando com muitos outros ordenadores ou ordenadores biológicos quem quer pode estar dentro interactuando com o meu programa mas eu tenho o controle eu tenho o mando e eu tenho o poder de jogar com a dualidade a meu gostito e posso criar abundância de amor cuesta o mesmo o mesmo esforço criar abundância de amor que criar abundância de odio por diante se vive melhor com o amor agora podes sortear a tua versão do amor como tu queres incluindo a dualidade que me gusta sentir esse chute de que bem se sente mas se estás sempre no que bem se sente te aborres e buscas mais estímulo então te tens que regalar um pouco de que hoje tenho um dia ok é como as mulheres temos o nosso ciclo menstrual não? assim que não há mulher que este igual todo o mês ou se é existe que se manifieste já para muitos homens ao techo ok para dizer veis como funciona o ciclo quando a mulher está premenstrual como está? mas vale estar lejos verdad? está como unha cabra está con sus anterraciones con su carácter salta casi muerde então homens quando a mulher está com a síntoma premenstrual que tens que fazer? sim minha senhora não minha senhora eu quero minha senhora e se não é assim vete a tomar um café no meu mas mas quando a mulher está durante a sua ovulación lhe brilla os óculos está mais guapa está mais sexy está mais feliz e encima está cachonda homens que tem que fazer neste momento? aprovechar aprovechar neste momento consigues o que queras todo é o meu amor é o meu amor o que queres é o meu amor então a mulher mostra seu ciclo e seu duelo ok? todos estão no aspecto equilíbrio se tu le juzgas não estás reconociendo que tu também en alguma época de tua existência se o queremos mirar como algo lineal que não é porque realmente nos eventos están pasando todos à vez não podes juzgar a alguém por algo que tu já has feito também no seu dia ninguém está sempre arriba e ninguém está sempre abaixo ok? nesta experiência todo ademais é cíclico moitos de vosotros vais estar resonando quizás con a vida hace dois mil anos e se eu digo que casi todos nós estuvimos aí hace dois mil anos e que o ciclo se repite como vamos a viver essa história no aqui e no agora nesta época vamos a terminar o trabalho vamos a fazer bem esta vez vamos a despertarnos porque até agora esse trabalho não se terminou está por completar e se digo que esse ser hace dois mil anos Jesus foi o mesmo de 3.500 anos que foi Buda ou Krishna ou Mahoma ou quem fosse e que todos partimos de uma mesma unidade a cúspide de Magirá-Mire e fomos bajando e separando e negando a singularidade con a linea em meio que faz a polaridade temos que encontrar um equilíbrio entre um lado e o outro polo positivo polo negativo até o maestro dos maestros não pode viver uma vida em total elevada espiritualidade porque um maestro se está vivendo aqui em 3D tem que experimentar ambos polos quantas pessoas se desilusionaram com um maestro porque não dava batalha ou porque não se portava bem ou porque fosse mulher e ego ok quem critica um maestro porque está enfermo se tem maestria ou se é sanador como pode permitir se está enfermo pois sim porque muitas vezes elegimos viverlo é o atual paraíso se miráis este planeta a enorme beleza que tem não há nada igual em todo o universo visto o planeta terra desde afuera se alguém tem a capacidade de viajar com seu corpo mental fora e pode ver a madre terra reducente azul brillante hermoso seu coração bate como não se pode imaginar da beleza que tem e dices isto realmente é o paraíso pero que pasa em 3D nos toca viver todas as posíveis experiencias que se pode viver en a dualidade com o regalo de livre albedrío e abundância total o colocaram aqui e um maestro um dia me disse pide e se te dará toma paraíso a terra dizem a gente hoje abundância claro aqui há abundância de todo se eu tenho unha hipoteca tenho cero menos 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 no banco vale non tenho amor non tenho amistades vale tens abundância e ausência e ausência de todo iso al igual que podes tener abundância de ausência podes tener abundância de todo iso al revés então é a mesma regla para todos pero cando le pillas o truco e logo entiendes como funciona já ves te das cuenta de que estamos vivendo todo al revés como se dice ver é creer não é o revés creer é ver é um simple exemplo como estamos vivendo ao revés cambiamos o chip ok vale estamos aqui vivendo en terceira dimensión con outro regalo que se chama os cinco sentidos temos a capacidade de sentir de tocar de ver de rozar de percibir olha ese corpo pero como estamos experimentando a dualidade temos que experimentar ambos aspectos da dualidade e como somos moi listos sabemos que preparando e negando a singularidade con a libra en medio que faz a polaridade temos que encontrar un equilibrio entre un lado e o outro polo positivo polo negativo até o maestro dos maestros não pode viver uma vida em total elevada espiritualidade porque um maestro se está vivendo aqui em 3D tem que experimentar ambos polos quantas pessoas se desilusionaram com um maestro porque porque não não estamos buscando nos procurar para aprender por experiência para poder falar para poder ensinar ou recordar simplesmente aos demais o que querem aprender de ti ou tomar como referência tudo está perfecto se o miramos sem os olhos de juiz não devemos criticar a ninguém se miramos o mundo como está fijaros, Japão esse suposto desastre com respeito ao problema nuclear curiosamente é um país que utiliza a energia nuclear para o seu próprio benefício mas quando se utiliza a energia nuclear sempre há uma sombrita detrás que se chama medo e se ok quando há medo precisamente atrás o que tens mas Japão se miramos digo eu the big picture a imagem grande de este gran puzzle de la experiência de dualidade Japão ha elegido viver a experiência dentro da dualidade de experimentar que passa quando se juega con a energia nuclear e que hacemos nós somos espectadores e dizemos vemos agora que não é tão boa ideia jogar com a energia nuclear que se um inconsciente perde um dedito ou nervioso porque se tem uma copa de mal depois do que se acaba de comentar e do que se tem tocado aqui a mí me toca abraçar ambos lados unificar ok quando dou um título de uma charla en esse momento não tenho nem ideia do que vou falar e quando Miguel me pide um pouco de guión en esse momento digo o que me sabe do coração e eu digo e eu digo já se ve e uns cinco minutos antes se lhe vou oferecer e perguntar de que vais falar eu que sei eu só sei do que vou falar cando sabe assim que este é o tema de hoje me han chamado quince minutos antes e eu tinha que escuchar um pouco do que se dito antes para poder entender porque me toca falar deste tema ok primeiro nós 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 en este momento neste tempo neste espaço juntos por algo hemos sido uns voluntários tan valientes para viver este processo nossos irmãos nos viram com tanta admiración por o gran dolor que temos pedido para baixar aqui baixar aqui significa navegar en as nas 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 entrañas do universo o começo da dualidade. Significa chegar aqui com a condição de se esquecer de um mesmo por completo e colocá-los aqui a viver o mais baixo que se pode viver para tocar fundo, para tocar onde estamos agora. Hemos sido voluntários, por tanto, não podemos nos queixar. Se escolhemos este largo viaje para chegar até aqui, não fomos tontos, porque desde lá, quando entramos, os seres humanos entraram na novena dimensão para ir a fazer esse viaje baixando, navegando por cada etapa, por cada paradigma, cada dimensão, já sabia onde se metia. Por tanto, antes de fazer esse processo, fizemos todos um trato. De que idade? Ouê, quem se encarga de tal aspecto? Quem se encarga de outro aspecto? Ouê, por se acaso, como sabemos o que vai passar, nos vamos perder, gostosamente, e não avançar. E cima, protestando, maldicendo a todo mundo. Tinha alguém, um de estes como motorista, cancha, perdóname um momento, pode baixar do coche, tira o coche, puesta abaixo, e tira o freno da mão, sube, tira o freno da mão, e diz, ah, é mais fácil. Ei, que estabas mirando na direção equivocada. O que nos impede ver? O ego. Alguém vai e diz, queres baixar do coche? Tu, quem é? Para dizer-me a mim o que eu tenho que fazer. E baixamos o dia, tentando ter a razão. E não escutamos. Ok? Então, temos que eliminar, se queremos co-crear, temos que eliminar o factor resistência. Quitemos o freno da mão, quitemos a resistência. Escucha, fluia. Ser feliz. Tive um amigo que diz, é que estou cheio de gozo e felicidade. Excepto quando não o estou. Ok? Viver ambos aspectos. Todo o processo que estamos levando agora, este holograma, o planeta, o sistema, as movidas que estamos movendo agora, estamos em um processo de transformação. todo o que não funciona, por cambio de frecuencia, o que não vibra nessa frecuencia, se tem que destruir, se tem que eliminar. Porque não aguanta essa pressão. Se tem que eliminar. Então, se há um processo de eliminação, do que não funciona, se cria um vazio, que tem que refletir. E somos nós que vamos ser os co-creadores deste novo mundo. Se estamos quitando as telas, e o polvo, e os moedos velhos, queda um espaço, que se não o plenamos, com o que realmente queremos, se vai a plenar com mais do mesmo. Então, agora que toca, acção. Basta já de predicar, basta já de dizer, é que eu só sou uma, eu não sirvo para nada, eu, total, só sou uma gota no oceano. Perdão, tu és o oceano, todos somos o oceano. Eu tenho que escutar um pouco do que se disse antes, para poder entender por que me toca falar deste tema. Primeiro, nós temos elegido vir aqui, neste momento, neste tempo, neste espaço, juntos, por algo. Nós temos sido uns voluntários tão valentes, para viver este processo. Vos irmãos, nos viram com tanta admiración, por o grande dolor que temos tido, para baixar aqui. Baixar aqui significa, navegar, nas entrañas, do universo, da dualidade. Significa, chegar aqui, com a condição, de esquecer de um mesmo, por completo, e nos colocamos aqui, e nos colocamos aqui, a viver, o mais baixo que se pode viver, para tocar fundo, para tocar onde estamos agora. Porque, temos sido voluntários, por tanto, não nos podemos quejar. Se temos elegido este largo viaje, para chegar até aqui, não temos sido tontos tampouco, porque desde lá, quando entramos, os seres humanos, entrado, na novena dimensión, para ir a fazer este viaje, baixando, navegando, por cada etapa, por cada paradigma, cada dimensión, já sabia onde se metía. Por tanto, antes de fazer este processo, fizemos todos um trato. De que dar? Oye, quem se encarga de tal aspecto? Quem se encarga de outro aspecto? Oye, por si acaso, como sabemos o que vai a pasar, nos vamos a perder gostosamente na ilusión, como para logo dizer, como volvo para casa. Então, dentro da gran família, algumas pessoas se han ofrecido, ou seres, se han ofrecido para ser estes ángeles, ou estes guardiães, ou estes mensajeros, ou maestros, os chamam como se chamam, dá igual. Aí arriba, na verdade, não há etiquetas. Para dizer, se te perdes do todo, e precisas de ajuda, eu irei a dar-te a colheja, a patada na espinilla, aunque te duela, para que te acuerdes de quem és, de quem és tu. Mas não faz falta que me reconheces, porque me podes presentar. Não, definitivamente, não é por aí. E te giras e dices, ah, não é verdade, olha, aí estava muito tranquilo, todo o tempo, eu empenhando, vou ir nessa direção. E como digo, é como o que coge o carro, e se empenha a subir, esa colina, e está, intentando, e em marcha arriba, con o freno de mano puesto, e sudando, a gota gorda, e não avanza. E cima, protestando, maldicendo a todo mundo. E o que? E o que? E o que? Tem alguém, um de esses, como o motorista, cachar, e diz, perdóname um momento, podes baixar do coche? Gira o coche, puesta abaixo, e quita o freno de mano, sube, quita o freno de mano, e diz, ah, é mais fácil. Ei, que estabas mirando na direção equivocada. O que nos impide ver? O ego. Alguém vai e diz, queres baixar do coche? E diz, tu quem és, para dizer-me a mi, o que eu tenho que fazer. E baixamos o dia, intentando ter a razão. E não escutamos. Ok? Então, temos que eliminar, se queremos co-crear, temos que eliminar o factor resistência. Quitemos o freno de mano, quitemos a resistência. Escucha, fluia, ser feliz. Tenho um amigo que diz, é que estou cheio de gozo e felicidade. Excepto quando não o estou. Ok? Viver ambos aspectos. todo o processo que estamos levando agora, este holograma, o planeta, o sistema, as movidas que estamos movendo agora, estamos em um processo de transformação. todo o que não funciona, por cambio de frecuencia, o que não vibra nessa frecuencia, se tem que destruir, se tem que eliminar. Porque não aguanta essa pressão. Se tem que eliminar. Então, se há um processo de eliminação, do que não funciona, se tem que criar um vazio, que tem que limpar-se. E somos nós que vamos ser os co-creadores deste novo mundo. Sim. Ok? Em vez de estar aí renovando. Quando temos conflitos e aceitamos as circunstâncias para aprender, para crescer, quando aceitas a prova, já é a mitad superada. Não falta sofrir. Porque já sabes que estás em teu centro, e na próxima vez que se presenten as mesmas circunstâncias, vai saber como tu has evolucionado. Já não sacas, já não há agressão, já não te sientes com a necessidade de defenderte. Aceptas e das as graças. No Oriente, dizem, quando uma pessoa te insulta, dá-lhe as graças com o teu coração. Algo te está ensinando. Ou é um ajuste de contas. Então, veamos o mundo, veamos a experiência de viver juntos, como seres humanos, como uma grande oportunidade, e creer na possibilidade de que outro mundo, sim, é possível, veamos esse vazio com o nosso sonho, de imaginá-nos como pode ser esse novo mundo, e agora, temos que enlhaná-lo, de nossos deseos, com a pasão, e echar de pasão a pasão, creando teu novo diseño de esse novo mundo. Porque esse novo mundo já existe. Tens que estar qualificado para estar em ele. e agora no universo, vêm duras provas, e sabéis que só há uma coisa no universo que não se pode destruir. E o que é? Uma pessoa verdadeira não se pode destruir. E o haveréis visto no homem soldado que vai à batalha, e se senta no meio do campo de batalha, lhe pega tiros por todos os lados, pero ninguno lhe mata. Vuelve à casa, com o casco lleno de meio agujeros, pero não querido matar a ninguém, porque se sente no amor. É uma pessoa verdadeira. Agora nos toca ser verdadeiros. Vêm tempos de transparência total. Estamos entrando numa nova frecuencia que supone que nada se pode esconder. E chegará o momento, o que te quer, te vai dizer. E te vai mostrar. E o que te odia, te vai dizer. E com ganas. Ok? Porque a máscara se cae. Se vai retirar o velo da ilusão, e vamos ver quem é quem. De onde venimos, e onde vamos. E, Xiana, tinha que fazer uma maniobra para poder sair de aí, mas como tinha as suas coisas em meio, fez isto. A senhora fez isto. E eu fiz. que é meu momento de glória. Então, a senhora terminou de limpar esse rinconcito, e depois, quando já estava acabado tudo, nos mira, e faz assim. levanta a mangueira, e faz assim. E agora. O seguinte gesto era, subir as ventaninhas, e fez todo o lavado do carro. Ok? Eu estava aí, me partia da risa, Chema estava desencajado. Como que, se esta mulher ha logrado un lavado de coche gratis, además, habiéndolo dito, bom, acho que passaram anos antes de que volviera a ver a Chema, por medo que te dava. Simplesmente le dava, se tu lo crees, podes conseguirlo. Ora bem, rebobinamos. se eu, em algum momento, tivesse dudado, recordais, que a senhora do lavado do carro, passou uma primeira vez, e desapareceu. Se eu, em esse momento, tivesse pensado, veis, não funciona, essa segunda oportunidade não teria passado, se teria borrado, porque teria perdido a essência, a vibração da absoluta certeza. ok? Então, se queremos tomar esse exemplo, e queremos vibrar em que outro mundo é possível, temos que recobrar nossa capacidade de ser dioses, vivendo na atualidade, e saber, que quando se chega a fundo, a fundo, a fundo, não há outro lugar que ir, senão a cima, ok? E o que temos feito, e que sepamos, o que temos feito, é o efecto, sabeis? a goma de pollo, como um cacapunto, não? Que temos estirado ao máximo, ao máximo, ao máximo, ao máximo, ao atrás, para não poder mais, para depois soltar, pum, e ir mais longe, pum, para cima. Mas como superamos a atualidade? Quando tu abrazas a experiência, e dices, como se diz? ver é creer, não é ao revés, creer é ver, é um simples exemplo, como estamos vivendo ao revés, cambiamos o chip, ok? Vale, estamos aqui vivendo na terceira dimensión, com outro regalo que se chama os cinco sentidos, temos a capacidade de sentir, de tocar, de ver, de rozar, de perceber, como é de esse corpo? como estamos experimentando a dualidade, temos que experimentar ambos aspectos da dualidade, e como somos muito listos, sabemos que para experimentar o que é um beso, precisamos saber, que é o que é um beso? Pois, um mordisco. Quando te altas de mordiscos, pero digo, ah, está bem, vou por o beso. pero, quando te das cuenta, é que não faz falta passar por os mordiscos para chegar ao beso, já estás despertado. Tantas veces me vienen pacientes á consulta, e simplesmente não sabem o que querem. E quando lhes pido, define-te, quando sabes tomar uma decisión com consciência, e quando sabes realmente que é o que queres, vai ser muito mais fácil que chegue. Porque primeiro, para ter o que queres, tens que sentir, tens que vibrar, tens que resonar e alinearte com o teu deseo. E como o vas a fazer? Sentado em uma silla, chorando por a ausência de tudo aquilo que deseas? Não, porque estarás vibrando em uma baixa frecuencia que não vai permitir a sincronicidade de eventos para que alcances esse deseo e a faça chegar a manifestar-se na tua realidade. Então, para começar a co-crear com consciência, se tens que poner pasión. E quando tens a pasión, tens que ponerle pasión á ocasión. e pasión á pasión á pasión, á pasión. Ou seja, não é tanto o que penses, mas o que sentes. Volvemos. Quando pergunto ao paciente que é o que queres, me pode dar um abanico tan amplio de o que não queres? Você lembra da aula do Recer Colectivo? que tipo de homens deseas? Porque não seja gordo, que não flume, que não seja atado, que não lleve barba, que não seja pobre, que não tenha suegra. do Recer Colectivo. se inscreve no canal, que não seja